A CBF decidiu manter Tite no comando da seleção brasileira até o final da Copa do Mundo do Catar em 2022. O treinador já está pensando na convocação para o primeiro amistoso depois da eliminação na Rússia. A seleção enfrenta os Estados Unidos no dia 7 de setembro em Nova Jersey. O próximo desafio de Tite é vencer a Copa América no ano que vem aqui no Brasil.